Conquistar uma vaga no mercado de trabalho, com um bom posicionamento, com reconhecimento profissional, entrar para o mercado já com experiência é o sonho de muita gente, né? Mas você sabia que essa é uma realidade dos alunos que terminam o curso técnico do Senai? Quase 100% deles conseguem essa vaga. E aliás, eu tenho um dado de que 92,1% já saem empregados. Esse dado é de uma pesquisa recente que foi feita agora, no último dia 11 desse mês de outubro. Quem vai contar para a gente é o Claudemir Bonato, diretor de tecnologia e educação do Senai. Diretor, me fala que pesquisa é essa e qual é a importância dessa pesquisa. A pesquisa de egressos é um processo de acompanhamento dos alunos que já concluíram a sua etapa formativa, tanto no Senai quanto no SESI, e tem apontado que os alunos que fazem curso técnico no Senai, eles têm hoje uma demanda reconhecida no mercado excepcional. Mais de 92% desses alunos estão colocados, estão empregados no mercado de trabalho, na área técnica, na formação pela qual eles passaram dois ou três anos desenvolvendo competências dentro do Senai. Aliás, tem uma turminha super jovem aqui atrás da gente, o diretor, e essas meninas, elas estão desenvolvendo aqui, acho que é um robô, eu confesso, admito que eu não entendo muito bem. Estão jovens assim, elas cursam o ensino médio e simultaneamente também já fazem esse curso técnico, ou seja, com 17 anos praticamente, gente, já garantem vaga no mercado. Não somente saem qualificadas com uma profissão nas mãos, mas reconhecidas pelo mercado com praticamente a garantia da sua empregabilidade. Aqui nós temos um grupo de alunos que fazem parte de um time de robótica da nossa unidade aqui do Planalto, e que estão se preparando para as competições regional, nacional, e se forem exitosas nessas fases, poderão até participar de competições internacionais ainda em 2025. Vale destacar também, diretor, que não só os alunos, mas os professores também têm acesso a toda essa tecnologia que vocês oferecem. Por exemplo, vocês tratam a robótica como uma terceira língua, e na verdade é, é o que o mundo exige. A robótica é a prática pedagógica, o recurso didático que nós usamos para fazer valer na rotina de formação do aluno aquilo que nós chamamos de letramento digital e de domínio de uma terceira linguagem, que é a linguagem de programação. Essa é a nossa estratégia, não somente para os alunos, mas também para os professores. É necessário que a gente possa instrumentalizá-los com ferramentas, com artefatos, com elementos tecnológicos, para que o processo de ensino-aprendizagem seja cada vez mais facilitado por parte do professor e cada vez mais gostoso, atrativo, divertido por parte dos alunos. Uma coisa que é curiosa da gente destacar também, que eu percebo toda vez que eu venho para fazer entrevistas, para fazer reportagens no sistema, que é o seguinte, eles vão de acordo com a demanda daquela região, com a demanda daquela cidade, daquele bairro, daquele setor. E para quem acha, por exemplo, tem um certo preconceito de que na indústria, a indústria, eu vou estar sujo de graxa, vou estar com a mão suja, o curso técnico não me vai me preparar dessa maneira. Pelo contrário, né, diretor? O mundo hoje é isso, né? Hoje eles terminam essa formação e conseguem ser até muito mais remunerados por causa de tudo que aprenderam na prática, nessa vivência do dia a dia. Exatamente. Hoje a gente faz um alinhamento preciso em cada uma das regiões onde nós temos uma unidade da rede SESI ou da rede SENAI de ensino, de acordo com as demandas e as vocações econômicas daquela região. Formar nessa perspectiva é garantir empregabilidade para os nossos alunos. E o processo de tecnologia evolui tanto que hoje um dos diferenciais no processo de formação dos alunos e que garante para eles, né, essa condição de empregabilidade é a sua criatividade, é o pensamento crítico, é a inteligência aplicada numa determinada área de conhecimento que desenvolve competências que são extremamente úteis para a indústria, que vão muito além daquelas atividades meramente operativas ou de mão na massa. Então, associar as demandas de uma expertise laboral à inteligência e à capacidade de resolver problemas é isso que a indústria está buscando. E nesse patamar de demanda, obviamente, né, a condição laboral, o ambiente, o reconhecimento profissional e até a remuneração muda completamente de patamar quando a gente compara com as demais atividades laborais que oferecem empregos, especialmente nas atividades meramente operacionais. Você, jovem, você, adolescente que está nos acompanhando, eu tenho certeza que ficou com os olhos brilhando, até porque a robótica brilha os olhos dessa turma que eu sei disso. Aquilo ali tudo, ó, gente, é equipamento de última geração e tudo isso é colocado em prática, eles colocam a mão na massa aqui, realmente, no dia a dia. Então você, quando for fazer uma escolha, você já sabe. Ou você, pai e mãe que está nos assistindo, não tenha dúvida, a melhor escolha, SESI Senai. Tchau. Tchau. Tchau.